Já estou filmando, hein? Aqui, segura bem para cá, Céu. Aqui, né? A colheita da cebola, da cebolete no sítio do Tião, aqui, olha aí, olha o tamanho da colheita. Isso é uma cabeça só? Foi plantado só uma. Foi só uma cebolete que foi plantada aí, olha aí, olha aí. Só isso aqui. Viu só? Olha aí, olha. O cebolete do sítio do Tião, projeto São Francisco, Canutama, Amazonas. Coisa de Deus. Viu, Maiano? Cebola branca. Cebola branca. Cebolinha branca. Olha aí. Isso aí é obra divina. Coisa divina. Depois ele faz uma trança, fica a coisa mais linda do mundo. O Tião é bravo. É o homem do óleo da zandiroba, que eu já postei aí um filme também. Da fome zero. Fome zero. Pronto, tá aí, ó. Uma cebolete. Uma. Olha quantas ceboletes deu plantadas aí, ó. Depois eu vou plantar. Tá bom? É isso aí. Tchau. Tchau.